Um alerta urgente para o Brasil Olá Pessoal! Hoje vamos falar sobre um tema muito sério e preocupante, a alta taxa de acidentes envolvendo caminhões nas estradas brasileiras. Em 2022, o Brasil registrou impressionantes 31,1 mil mortes no trânsito, ficando atrás apenas da Índia e da China no ranking mundial de fatalidades, segundo dados da Organização Mundial da Saúde. E não para por aí! Em 2023, segundo a Polícia Rodoviária Federal, foram contabilizadas 2,6 mil mortes em 17,5 mil acidentes envolvendo transportes, uma proporção alarmante de um morte a cada 6,7 sinistros. Isso mostra que a situação é cada vez mais crítica e precisamos de medidas urgentes para reverter esse cenário. Por que estamos vendendo esse aumento? Dados do Instituto Paulista do Transporte de Cargas revelam que, somente nos primeiros meses de 2023, foram registrados cerca de 4 mil acidentes com caminhões, uma média de 2 mil por mês. Esse crescimento é uma consequência de vários fatores, como a falta de infraestrutura nas estradas, falhas na manutenção dos veículos e até mesmo a fadiga dos motoristas. O que podemos fazer para mudar essa realidade? Para enfrentar esse problema, é essencial investir em 1, infraestrutura rodoviária, estradas bem pavimentadas e sinalização adequada fazem toda a diferença para evitar acidentes. Melhorar nossas rodovias é um passo crucial para a segurança de todos. Ah, e se você gostou deste vídeo, deixe seu like e comentário e se inscreva no canal para não perder vídeo como este.